Vamos lá com as principais informações da área da segurança pública para esta sexta-feira. Inicialmente, o trabalho desenvolvido em conjunto pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, no atendimento a vítimas feridos em função de um acidente de trânsito, registrado ainda na noite da última quarta-feira, na rua Maximiliano de Almeida, no bairro Vida Nova, aqui na cidade de Lagoa Vermelha. Três pessoas teriam sido atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, sendo conduzidos até o atendimento médico no Hospital São Paulo. Já os resgatistas do Corpo de Bombeiros efetuaram o atendimento a um homem de 21 anos de idade. Segundo a corporação, o jovem estava agitado, sendo necessária até a intervenção de alguns familiares para que ele pudesse ser contido e recebesse o atendimento médico. Os socorristas efetuaram a verificação de sinais vitais e encaminharam o atendimento médico até o Hospital São Paulo. O homem é o atendimento médico até o Hospital São Paulo. O acidente acabou envolvendo duas motocicletas no bairro Vida Nova, ainda na noite de quarta-feira. A Brigada Militar de Sananduva efetuou a prisão de três homens por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Durante a operação desenvolvida nas proximidades de casas noturnas na cidade de Sananduva, houve a abordagem a três homens. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com eles 13 gramas de maconha, valor em espécie, dinheiro em espécie, um aparelho de telefone celular, além de ter sido recolhido um veículo Gol que estava em mau estado de conservação. Conforme os policiais, foi possível a confirmação do tráfico de drogas, sendo efetuada a prisão em flagrante de todos os envolvidos, que foram encaminhados até a delegacia de polícia para os registros legais. Já na cidade de Passo Fundo, dois adolescentes e um jovem foram detidos em função de tráfico de drogas e também posse de arma de fogo. Um jovem de 18 anos de idade foi preso e dois adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo em Passo Fundo. A ação aconteceu ainda na tarde desta quinta-feira, dia 30. Conforme a Brigada Militar, policiais estariam conferindo uma denúncia de disparos de arma de fogo em uma localidade quando avistaram quatro indivíduos na rua. Um deles portava uma espingarda e um outro um revólver calibre 28. Durante a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir do local. Com os demais que foram detidos pela Brigada Militar, de 16, de 17 e 18 anos de idade, os policiais apreenderam droga, munição e balanças de precisão. Na ocorrência foram apreendidos 18 quilos de maconha, porções de crack, 3 quilos de cocaína, mais quase 2 quilos de MDMA, uma substância utilizada na preparação de drogas sintéticas. Também foram encontrados espingarda de pressão, espingarda de pressão modificada para calibre 22, dois simulacros de pistola, diversos aparelhos de telefone celular, quatro balanças de precisão, duas caixas de munição e alguns outros materiais. Os jovens e também todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Passo Fundo. São algumas das informações da área da Segurança Pública, outros destaques estão no site lagoafm.com.br. Nós retornamos neste espaço na próxima segunda-feira com outras informações. Até lá! Tchau!